E olha o que eu acabei de receber aqui, pessoal, 10 pacotes todos sem taxa, isso mesmo, então o pessoal fica muito curioso para saber quanto tempo demorou para chegar, se a gente foi taxado, aonde que comprou e claro, o que tem dentro de cada pacotinho desse aqui. Eu também fico muito feliz e gosto de compartilhar essa experiência com vocês, então se você ficou curioso para saber todas essas informações, assista esse vídeo aí até o final que vai ser bem interessante. E antes da gente iniciar aqui o vídeo, eu quero te convidar a fazer parte aqui do nosso canal, o canal DG Explica, você que está chegando e não me conhece, meu nome é Douglas e aqui no canal a gente testa e avalia diversos tipos de produtos importados em geral. Hoje será aqui um mega unboxing, a gente vai abrir aqui esses pacotes e mostrar para vocês o que tem dentro de cada pacotinho, então convidar você a deixar esse like, se inscrever aqui no nosso canal, tem um botãozinho vermelho aqui embaixo e ativar o sino das notificações. A gente lança o vídeo, você será notificado, tem muito produto novo aí chegando, eu quero mostrar esses produtos para vocês aí, tá bom? Outra coisa que eu quero salientar nesse vídeo, que é uma dúvida que muitas pessoas estão me perguntando, é a seguinte, DG, eu recebi um produto e ele veio com defeito, como que eu faço para devolver isso para a China? Essas dúvidas ficaram mais nítidas depois que eu coloquei aquele vídeo, tanto da Shopee quanto da Banggood, que você recebe um produto e devolve. Galera, é o seguinte, hoje em dia, a maioria das lojas que eu compro mais é no AliExpress, mas creio que todas são assim, ou a maioria delas, elas tem galpões, geralmente da cidade de São Paulo, ou seja, você recebeu um produto com defeito, e aí tem que analisar caso a caso, por exemplo, se você compra uma blusa e ela chega rasgada, é diferente de você receber, por exemplo, um pendrive estragado, fica mais difícil de você provar que esse pendrive está estragado. Mas de uma forma geral, você vai entrar em contato com o vendedor ou fazer lá uma reclamação no site e entrar com uma disputa, você tem geralmente 15 dias para fazer isso daí. E aí, se você ganhar essa disputa, você vai receber um e-mail com um código de postagem, então você vai colocar o produto com defeito ali dentro e vai enviar pelo correio de graça, tá? Salvo aí algumas raras exceções, você terá que pagar esse frete. Então você vai no correio, né, coloca lá o produto dentro da caixinha, a atendente vai colocar, vai ver aquele código e vai colocar a etiqueta na caixa e vai despachar para o galpão em São Paulo e, posteriormente, né, se for realmente visto ali que você está com razão, você será reembolsado, certo? Dito isso aí, vamos partir aqui para esse Mega Unbox, que eu também estou curioso para saber o que tem aqui dentro e mostrar para vocês também. Bom, galera, então vamos começar a abrir aqui esses pacotes, vocês podem ver que não está nem cabendo aqui, né, porque o espaço aqui não é muito grande. Então o que eu vou fazer, ó, eu vou arredar aqui um pouquinho, certo? E a gente vai começar a abrir os pacotes. Como vocês já viram aí, né, nenhum deles foi taxado, tá? Então já fica aí essa informação, certo? Eu vou falar aqui apenas o que que é, aonde eu comprei e quanto tempo demorou para chegar. Então vai ser um box rápido aí, porque aqui no canal já tem praticamente review de todos esses produtos aí, certo? Bom, esse produto aqui, galera, eu comprei no AliExpress, tá? Deu oito dias corridos, muito rápido, né? Eu coloco sempre corrido porque não adianta, é dias úteis e não conta sábado e domingo. Então o importante é os dias totais que esse produto demorou para chegar, certo? Então aqui é um pacotinho pequeno, comprei no AliExpress aí, tá? Aqui está o código de rastreio, NL, final BR, tá? Eu coloquei no meu nome aqui, no meu endereço, certo? Esse aqui é um pacote que geralmente é difícil de ser taxado, porque é um pacote bem pequenininho, certo? E aí, né, sempre reforçar, uma coisa que eu falo aqui no canal, quando você abrir o produto aqui, guarda a etiqueta, tá? Para que se esse produto aqui chegou com defeito, você tem que comprovar para o vendedor, né, que você comprou dele, né? Fica mais fácil de você comprovar isso daí, tá? Então, pessoal, esse aqui é o GTS Pro, é o smartwatch da Zblazer que já tem vídeo de review aqui no canal. É um smartwatch que tem mais de 24 modos de esporte, tá? Ele não faz, não atende ligação, mas é um smartwatch, assim, de entrada, com um custo bem baixo e com uma qualidade de construção muito, muito boa, tá? Então se você quer um smartwatch aí bem bacana, com construção legal, né, com uma marca muito boa por trás dele aí, certo? A Zblazer, né, ó, esse aqui é o Rosé, ele é vendido também em prata e preto. É, tem uma boa quantidade de construção, boas funções, é um smartwatch bem interessante aí para vocês comprarem, tá? É, é o seguinte, eu vou deixando o vídeo, né, de review deles aí em cima, porque caso vocês quiserem assistir depois com mais detalhes, fica mais fácil aí, beleza? Bom, pessoal, vou dar uma ajeitada aqui na câmera, tá? Para facilitar agora o nosso trabalho. Bom, dei uma baixadinha aqui, legal. Vamos partir aqui para esse pacote, que demorou 20 dias corridos, também foi comprado no AliExpress, aqui tá o código de rastreamento, tá? Vocês podem ver aqui para a descrição que o vendedor declarou 39 dólares e 49, certo? E é o smartwatch TicWatch Pro. É um smartwatch aí da Movevoy, aquele smartwatch que eu gravei até vídeo aqui no canal, tem NFC, né, tem o Google Assistente. É um smartwatch que tem a possibilidade de você, inclusive, né, responder a mensagem do WhatsApp, por exemplo, conectado aí, né, no seu celular. Então, é um smartwatch, sim, bem top, tem ali um pouquinho de memória interna, dá para baixar aplicativos, então, já é um smartwatch bem mais top aí, tá? Também vou deixar vídeo para vocês assistirem aí, certo? Eu vou abrir rapidamente, pessoal, senão não vai dar tempo, né? Ó, é esse smartwatch aqui, tá? Muito top. E tá com um preço bem interessante, né? Logicamente, ele deu uma subida de preço devido ao dólar, mas ainda tá valendo a pena comprar, tá? Vamos aqui para o próximo pacote. Esse aqui demorou um pouco mais, 23 dias corridos. Também foi comprado no AliExpress, tá? Aqui tá o código de rastreio, NX final BR, certo? É, coloquei no meu nome, não fita chato, como todos os outros já falei com vocês aí. Ok? Vamos abrir ele aqui. Ó, vamos ver o que tem aqui dentro. Sempre confere dentro do pacote, né? Porque, às vezes, o vendedor manda um brinde, ó. É muito importante daí vocês guardarem a etiqueta. Pessoal, esse aqui é o W27 Pro, né? O smartwatch tá fazendo bastante sucesso aí, ó. Um smartwatch que já tem até vídeo de review aqui no canal, né? Eu vou fazer para vocês agora um vídeo de comparativo do W27 com o DT7+, que são, na minha opinião, os dois melhores smartwatches do momento. Por que que são os dois melhores do momento? Já falei nesses vídeos anteriores. Que o smartwatch, para ser bom, ó, mandou aqui uma película e piceira milanesa. O smartwatch, ele tem que ter várias características para ser bom. Não basta só a construção, não, tá? Pessoal, esse aqui eu comprei na Shopee, tá? Eu não gosto muito de comprar na Shopee, mas eu gosto de fazer algumas experiências, tá? É, 22 dias corridos, certo? Ó, o vendedor declarou aqui, é, ele colocou celulares, celulares, acessórios. Isso aqui é um perigo para a gente ser taxado, né? E colocou aqui, ó, 47 dólares. 47 dólares. Esse pacote aqui, pessoal, é, passa perto de ser taxado. Porque tá um pacote grande, tá? E é um pacote até pesadinho. Ó, deixa eu abrir aqui. Então, se você for azarado, um pacote desse aqui, você possivelmente será taxado, certo? Ó, isso aqui é um smartwatch de lançamento, certo? É o DT4+, é um smartwatch redondo, né? Já trouxe vídeo aqui no canal do DT3 e do DT3 Pro. Ó, esse aqui é o DT4, pessoal, é um smartwatch com uma construção muito top, ó. Tem aqui umas sugerinhas, depois a gente vai ver. E vou trazer vídeo de review aqui no canal dele para vocês. Comprei três, tá? Carregamento por indução. É um smartwatch que foge aí, né, um pouquinho do padrão. Daquele smartwatch, né, redondo. Porque o pessoal às vezes cisma com um smartwatch aí, né, quadrado. Ó, comprei um prata, um preto, certo? E um rosê. Então, vai ter vídeo de review aí no canal. Por isso que eu peço sempre a vocês se inscreverem e ativarem aquele sininho das notificações. Porque a gente vai lançar o vídeo e você será notificado para você assistir e não perder nenhum detalhe. Esse aqui, pacote, esse também pacote aqui, galera, ó, passa perto e você está achado. É um pacote grande, não está pesado, mas é um pacote que chama a atenção, né? Muita gente pergunta assim, DG, comprei na China, você está achado? Pessoal, ninguém tem bola de cristal, tá? Não tem como você saber. Você pode comprar um pacote pequeno ou grande e ser taxado ou não. Isso vai muita de sorte, tá? É, código LE, final SE, 12 dias corridos. Comprei no AliExpress. Esse aqui eu coloquei no nome da minha cunhada. O vendedor declarou aqui, ó, 20 dólares, certo? Vamos abrir aqui. Deixa eu ver se tem como abrir. Não, eu vou abrir por aqui mesmo para não rasgar essa etiqueta, porque eu sou mineiro e mineira desconfiado. Então a gente tem que deixar a etiqueta aqui preservada, tá? Ó, não mandou nada de brinde. Certo, isso aqui, pessoal, são fones da QCY, modelo T13. É um fone muito, muito bom. Bom, ah, DG, mas tem outro lá que é melhor. Pessoal, é custo-benefício, né? Existem fones muito melhores do que esse aqui, obviamente, mas pelo preço desse fone aqui, nós vendemos esse produto na nossa loja e o pessoal está curtindo demais a qualidade desse fone aqui, duração de bateria, né? O grave, a qualidade do som. No geral, o pessoal está com uma nota muito alta para ele aqui, certo? Então é um fone que está vendendo para caramba aí. A galera está curtindo demais. Comprei quatro aqui na cor branca, certo? Bom, vamos redar aqui. Isso aqui, pessoal, 31 dias corridos. Também comprei no AliExpress, né? Código aqui de rastreamento. Vendedor declarou R$22,40. Veio aqui no meu nome. Está aqui o código de rastreamento para vocês verem. Mas vocês podem notar que, no geral, os produtos estão chegando até rápido, né? Às vezes dá uma agarrada ou outra, certo? Mas, no geral, o produto está chegando rápido. Não está demorando, não, né? Ó, não tem mais nada aqui. Isso aqui também são W27, né? No caso aqui tem um prata e um rosê. Ó, esse aqui é o prata, tá? Carregamento também por indução. Smartwatch muito bacana. As duas pulseiras milanesas. Legal? Comprando na nossa loja, a gente envia aí para vocês com duas pulseiras. Olha só, aqui está o rosê. É realmente um smartwatch que está oferecendo bastante coisa positiva aí por um preço bem atrativo, né? O pessoal sempre reclama. Ah, mas poderia ter isso, aquilo, pessoal. Mas é o que tem, né? Vamos lá. Próximo pacote. Código LE. 23 dias corridos. Comprei no AliExpress. Valor declarado, R$20. Também veio no meu nome aqui. Legal? Ó, pacotinho também um pouco robusto, um pouco pesadinho, né? É que eu sempre falo. Às vezes, eu mesmo já comprei aqui pacotinho desse tamanzinho e fui taxado. E já comprei pacote grande e não fui. Então, não tem muito padrão não, certo? É experiência própria, né? Seis anos de importação, não é seis dias não, tá? Pessoal, isso aqui também é o fone T13. É o fone da QCY, tá? Só que agora é o preto, ó. Comprei mais quatro aqui na cor preto. Ó, Bluetooth 5.1, né? É cancelamento de ruído. Quatro microfones. É um fone realmente muito bom e barato. Claro, tem fones melhores e tem, pessoal. Tem sim. Mas você vai ter que pagar um pouquinho mais caro pra ter isso aí, né? Ó, até caiu aí. Bom, vamos partir aqui pro próximo pacote. Esse daqui demorou 17 dias. Também comprado no AliExpress. Código aqui de rastreamento. Tá também no meu nome. Então, vocês podem ver que a maioria tá no meu nome, né? Chegaram todos juntos. Valor declarado 15 dólares. Vamos abrir aqui. Vamos rabiar aqui. Porque aqui tá pegando só um pouquinho. Não vai ter problema, não. Ó, isso aqui são mais fones T13, né? Esse aqui é na cor também preto. Então, é um fone realmente, pessoal. Muito bom. Né? Nós vendemos muito desse fone aqui na nossa loja de G Roupas Acessórias. Inclusive, tá? Na descrição vai estar os nossos contatos. Instagram, WhatsApp, Facebook. Pra você seguir nossa loja aí, tá? A gente envia pra todo o Brasil. Os custos bem baixinhos. Rastreamento, garantia, assistência. Certo? Ó, esse pacote aqui, pessoal. Eu considero que eu não fui taxado por sorte. Porque tá um pacote grande e pesado. 17 dias corridos. Comprado no AliExpress. Também veio no meu nome. Valor declarado 35,97. Foi muito mais do que isso aqui. Se eles declararem o valor correto aqui, Jesus apaga a luz, né? Já gravei vídeo aqui no canal falando do SMS aqui em Minas Gerais. É um negócio de louco. Aqui eles não brincam, não, meu filho. A terra do pão de queijo é pesada. É pesada mesmo, tá? Vamos abrir essa caixinha aqui. Seguinte, isso aqui são smartwatches Zblazer Stratos. É aquele smartwatch, né? Que eu trouxe em primeira mão aqui no YouTube, no nosso canal DG Explica. O smartwatch aí que tem GPS integrado, tá, galera? Então, foi o primeiro canal no YouTube que trouxe vídeo aqui em português. Foi nós. Olha aqui. Esse smartwatch também que é muito bom. Esse aqui eu não vou abrir. Porque a gente vende ele aí pelo Mercado Livre também. Então, Mercado Livre, geralmente a gente manda ele todo lacrado, para evitar problema. É um smartwatch que para esportes, principalmente área externa, né? Corrida, caminhada, ciclismo, é muito bom, certo? E comprando na nossa loja aqui, nós enviamos com película de vidro na tela e carregador reserva. Então, ou seja, você está levando muito mais por muito menos. Porque só uma película dessa depois para você comprar é cerca de R$30,00 aí. Então, vale a pena comprar com a gente aqui, beleza? Bom, vamos partir aqui para o último pacotinho de hoje, que demorou 17 dias corridos. Comprei na Shopee, certo? Aqui está os valores declarados, R$43,00. Esses vendedores, eles são kamikaze, hein? Aqui, pessoal. Isso aqui eu estava falando com vocês, ó. Caso dê algum problema, né? Eles até devolvem para esse endereço aqui, tá? Então, o pessoal fica achando que você vai devolver para a China. E aí fica achando que tem que fazer endereço, colocar em chinês. Não tem nada disso, não. Eles têm galpões em São Paulo, onde eles armazenam esses produtos e depois enviam diretamente para a China. Mas chinês nem bicho bobo, não. Então, é que eles estão conquistando o mundo. Ó, garrou aqui. Ah, esses aqui são mais W27 Pro. Ó, vamos abrir aqui com esse aqui, garrou aqui. Ó, não tem mais nada. Pessoal, mais W27 Pro. É um smartwatch que realmente está fazendo muito sucesso. A maioria desses smartwatches que eu recebi aqui hoje, eles já estão vendidos, né? Já são até por encomendo. O pessoal está esperando chegar para a gente enviar aí, né? O pessoal gosta muito de comprar com a gente, pela confiança, pelo atendimento que a gente faz aí, tá? Então, bacana isso daí, ó. Mais 3 da W27. E está para chegar bastante produto aí. Inclusive, está para chegar um drone. Vai ser um pacotão esse drone. Eu estou com medo desse taxado. Deve chegar essa semana. Eu vou gravar o vídeo aqui de unboxing para vocês e falar se ele foi taxado ou não. Ó, pulseiras extras aí, certo? Então, pessoal, está aí os produtos, né? Bom, pessoal, então está aqui os 25 produtos que a gente comprou dessa vez. Como eu falei, nenhum taxado. Comprados, basicamente, a AliExpress e também na Shopee, certo? Então, o pessoal sempre fica com uma dúvida ou outra. Então, pode deixar aqui nos comentários, caso vocês tenham alguma dúvida, que eu vou respondendo para vocês aí na medida do possível, tá bom? Convidar vocês mais uma vez a fazerem parte aqui do nosso canal. O canal deixa e explica. Deixa esse likezão aí, é muito importante para mim. Se inscreva no nosso canal, se for o tipo de assunto que te interessa. e aciona o sino das notificações. Está chegando bastante vídeo aí bacana. Quero mostrar tudinho aí para vocês, tá bom? Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu e tchau!